E atenção, Carnaval, Bandfolia é com ele, sabe tudo de Carnaval, grande Micael, Bandfolia tá no ar. Bandfolia, no oferecimento, Hospital Central, o hospital da sua vida. A Viva Vida cuida de você em todos os momentos. Neste Carnaval, aproveite com saúde, ou mais, pura energia pro seu Carnaval. Centro Universitário Apareço Carvalho, Finca, transformando sonhos em carreiras de sucesso. Império Gourmet, almoço e janta todos os dias. Grupo Saga, maior grupo de concessionárias do Brasil, em Porto Velho. É isso aí, estamos de volta, Carnaval não para, Bandfolia mais uma vez aqui, pra você ficar por dentro de tudo do nosso Carnaval. Boa tarde pra você, boa tarde a Dilson Norato, um ótimo dia pra gente. Quem tá de ressaca aí? Quarta-feira de cinza, muita gente começa a trabalhar só depois do meio-dia, né, que inclusive já passou, né, praticamente uma e meia da tarde, né, muita gente indo pro trabalho, afinal, quarta-feira de cinza é sobre isso. Mas vamos lá, vamos lá, porque o Bandfolia tá no ar e a gente fala sobre Carnaval. Teve muito Carnaval nesse final de semana, segunda-feira, terça-feira, e teve Carnaval também na Zona Leste, aqui da nossa capital, e é lógico que a nossa equipe, a equipe do Bandfolia, esteve lá, e a gente confere agora como foi. Nem a chuva parou essa galera. Sim, aqui é a cultura já da gente do bairro Três Marinhas, pessoal, todo mundo também que é muito animado. Esse ano foi especial, falei, agora nem a chuva parou vocês. Nem a chuva parou, a chuva não pode parar jamais. Esta família também aproveitou bastante, já que o bloco passa em frente à própria casa. Maravilhoso! Esse ano foi excepcional, pelo amor de Deus, estamos adorando, graças a Deus. E o senhor tá achando Carnaval aqui na Zona Leste? Olha, essa Zona Leste, a gente tem a fé maravilhosa, é saber, conduzir, é família, é amigos, uma segurança maravilhosa, foi perfeita. E a fantasia aí? É, 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 é menino, é menino, é menino, assumi, assumi. Mas é hoje só, mas depois eu continuo de novo. Tem certeza? Mas é com certeza, tem. O carnaval que percorreu as ruas do bairro Três Marias, encerrou em frente a Praça do Chamari, com muita animação, para toda a galera que veio prestigiar os blocos mais tradicionais de Porto Velho, que existe há cerca de 20 anos. Eu sinto orgulho imenso de ver essa galera da Zona Leste brincando, as famílias brincando, a gente tá há 20 anos, né, de tradições, começou como uma festa de família e hoje é o que vocês estão vendo aqui, o que as câmeras vão mostrar. Eu tô muito feliz e orgulhoso, o percurso a gente acabou agora, vamos começar com o show e graças a Deus, sem nenhuma alteração, perfeita. A Zona Leste é isso aqui, é família, é brincadeira, é diversão. Tá aí, muito bem, é o carnaval da nossa Zona Leste. E tem muito carnaval por aí, até sábado, até domingo, tem muito carnaval pra rolar ainda aqui na nossa cidade. Eu vou ficando por aqui, sexta-feira eu tô de volta, trazendo mais do nosso carnaval aqui no nosso Bandfolia. Até mais, adiós e eu volto com você.